Fala pessoal, tudo bem? Thales do Viaje Com Pontos, o canal onde você aprende tudo sobre milhas aéreas, programas de fidelidade e também tem dicas de viagens que servem para você ir para qualquer lugar desse planeta. A dica de hoje é bem rápida e vai servir para aquelas pessoas que adoram experimentar comidas típicas de todo lugar que vai. Mas também vai servir para aquelas pessoas que não gostam muito de sair da sua rotina e que preferem manter uma alimentação mais conhecida para não se arriscar muito. Com qual desses dois perfis você se identifica? Conta para mim, coloca aqui nos comentários, escreve as experiências que você já viveu e me conta se você tem um estilo mais explorador ou um estilo mais conservador quando a gente fala de alimentação. Agora vamos lá. Se você tem a curiosidade de saber o que vai encontrar para comer na sua próxima viagem para a Ásia, por exemplo, você precisa conhecer o Taste Atlas. Ele é um site colaborativo que reúne em um só lugar todos os pratos típicos do mundo inteiro separados por região. Assim, você pode facilmente descobrir onde eles podem ser encontrados e fica mais fácil de organizar o seu roteiro. Para quem não é muito de experimentar coisas exóticas, você pode pesquisar com antecedência, o que mais se adequa com o seu paladar e assim você já vai se preparando psicologicamente para o que você vai encontrar lá para comer. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo para você acessar e navegar. Ele é todo em inglês, mas se você não tem muita familiaridade com a língua, fica tranquilo porque ele é super didático, super intuitivo, tem bastante foto para ajudar. Enfim, a gente vai navegar junto pelo site para eu te mostrar como ele funciona. Então, vamos aqui para a tela do meu computador para eu te mostrar as principais funcionalidades dele. Essa aqui é a tela inicial. Ela já é bem convidativa, já tem um mapa bonitão aqui, grande, com várias fotos de pratos. Enfim, já dá vontade da gente sair clicando nesses pratos. Mas segura aí que a gente já vai começar. Aqui eu tenho duas opções. Eu posso explorar o mapa ou fazer uma busca por país, cidade ou prato diretamente aqui na barrinha. Se eu preferir explorar o mapa, é só clicar aqui no meio e ir arrastando a tela que o mapa vai exibindo os pratos. E o melhor é que quando a gente aproxima, vão aparecendo mais e mais fotos. Vamos olhar aqui no Brasil, por exemplo. Aqui tem churrasco, a coxinha, o acarajé lá na Bahia, o cural, o baião de dois. Não é tão completo, mas tem bastante coisa. Como eu comentei, ele é colaborativo, então vai depender muito de cada pessoa vir até o site e ajudar a cadastrar os pratos. Então, gente, vamos ajudar os caras. Vamos cadastrar novos pratos, porque essa ideia é sensacional e vai ajudar muitas pessoas, muitos viajantes a decidir o que comer quando eles vão para determinados destinos. Quando eu clico em um prato, vamos clicar aqui na coxinha, por exemplo. O site traz uma descrição completa de como é o prato. Alguns viajantes colocam também a história dele, enfim, você pode colocar o que você quiser. Se você tiver alguma dificuldade com o idioma, dá para usar tranquilamente o Google Tradutor. Mais para baixo, ele traz indicações de restaurante onde você pode encontrar coxinha. Olha que legal! Então, aqui dá para a gente ver, por exemplo, o Frangó, a Padreira Brasileira, o Veloso, que são restaurantes bem famosos aqui em São Paulo, por exemplo, sobre coxinha. Tem várias opções. Tem em São Paulo, tem em outras cidades, você também consegue colocar outros estados. Uma outra funcionalidade é a de comentários. Só que na coxinha a gente vê que tem mais de 80 comentários. E essa parte é muito legal, que você pode comentar se o restaurante é legal, se o prato é bacana, se você gostou, se você não gostou, é bem bacana essa parte de colaboração também. E olha os brasileiros aí, já tem um monte de brasileiro comentando. Uma outra coisa bem bacana é que você consegue pesquisar diretamente por um país ou uma cidade. Vamos ver um exemplo aqui. Recentemente eu fui para Praga, na República Tcheca. Se a gente colocar na busca, eu visualizo vários pratos lá de Praga. Os nomes deles eu não vou saber falar para vocês, mas pelas fotos e pela descrição já dá para a gente ter uma boa ideia do que a gente vai encontrar por lá. E aqui eles separam bem legal, porque tem a parte de comidas, depois eles colocaram as bebidas, os ingredientes e os petiscos. E também tem uma parte de festivais de comida que acontecem durante o ano. Então ele deixa o turista bem orientado do que ele fazer quando chegar no lugar. Realmente é um site bem completo. Ele é bem bacana e eu descobri ele sem querer, por acaso, navegando pela internet e decidi compartilhar com vocês. Ele só vai depender das pessoas colaborarem com novos pratos e manter a sua comunidade viva. Esse é um site que eu já coloquei na minha lista de favoritos para ajudar a montar os meus próximos roteiros e me ajudar nas próximas viagens. E aí, você gostou? Coloca o seu comentário aqui embaixo que eu vou adorar saber o que você achou de mais essa dica. Fui!